Item 19. Processo 485001040-2011-25. Resultado da audiência pública nº 51-2011, realizada com vista a colher subsídios para o Manual de Monitoramento e Fiscalização da Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis, CCC. Relator e diretor Edivaldo Alves Santana. Este tem uma apresentação técnica, que eu saio é bastante simples, a turma da SFG está até agora só esperando isso. Em decorrência das novas regras e procedimentos relativos à CCC, estabelecidos pela Lei nº 12.11.2009, e respectiva regulamentação, observou-se a necessidade de se estruturar monitoramente em uma fiscalização regular da CCC. Foi instituída, então, a Itaportaria, um grupo de trabalho com o objetivo de elaborar um Manual de Monitoramento e Fiscalização da CCC. O grupo de trabalho apresentou, aí está a nota técnica, quem acompanha o grupo, suas conclusões e encaminhou o Manual para Análise e Aprovação por parte da Diretoria. Em 5 de 9 de 2011, fui sorteado para relatar o processo em questão. Em 14 de 9, foi instalada a audiência pública por intercâmbio documental, no período de 15 a 30 de setembro de 2011, com vista a colher subsídios para a confecção do referido manual. Em 26 de 9, foi realizada a reunião entre o técnico da ANEL e representante da Eletrobras para discussão do assunto. Em 30 de 9, a Eletrobras solicitou adiamento por 30 dias do prazo de envio das contribuições à audiência pública. Em 28 de 2 de 2012, o grupo técnico analisou as contribuições apresentadas na AP e apresentou a nova versão do Manual. É o relatório, apresentação. Boa noite. Essa apresentação traz basicamente o contexto que motivou a elaboração do Manual e os resultados obtidos pelo grupo de trabalho criado para elaborá-lo. Aqui, alguns números referentes ao sistema isolado de CCC, para contextualizar. Então, predominância geração térmica, poucos agentes, muitos ainda verticalizados. 3% da potência instalada em relação à potência do Brasil. 45% do território nacional e 1% da população. E a CCC representa em torno de 4,5% da tarifa dos consumidores cativos. Uma média histórica que foi calculada com base em dados da SRE. Historicamente, os números da CCC, lá em 2007, 2 bilhões. Um pico ali em 2008 com 3,3. E em 2011 chegou a 5,34. Esse aumento aí em função até das novas regras e procedimentos estabelecidos. A partir da medida provisória 4,66 e da lei 12,111. Tanto a medida provisória quanto a lei trouxeram aí para a CCC a possibilidade de cobertura de mais custos além do que os combustíveis. Ou seja, foram incluídos aí também energia, impostos, investimentos, dentre outros custos. E aí foi regulamentado pelo decreto 7246 e resolução 427. Todas essas regras e novo cenário estabelecido, criou uma maior complexidade em toda a cadeia de recolhimento, gestão da CCC pela Eletrobraia e o próprio reembolso. Então, essa complexidade toda nova que foi estabelecida, consequentemente também trouxe uma complexidade nova para a gente em termos de monitoramento e fiscalização da CCC. E aí para isso surgiu a necessidade de mapear os pontos críticos relacionados a toda essa cadeia. E colocar isso no manual, onde a gente cita tanto os pontos críticos quanto os responsáveis por monitorar e fiscalizar. Aí foi criado para isso um grupo de trabalho, por meio da portaria 1784-2011. E trabalharam nesse grupo, a SRG, SRE, SEM, SFF e SFE, sob a coordenação da SFG. Aí como resultado principal, claro, foi o próprio manual de monitoramento, que a gente apresenta aqui o conteúdo desse manual. Ele apresenta diretrizes, ressalvas, premissas e fluxos de cada processo relativo a CCC, os pontos passíveis de monitoramento e fiscalização e as áreas responsáveis pela coordenação de cada um desses pontos. O manual, ele está dividido da seguinte forma, que tem bastante a ver com toda a cadeia da CCC, que envolve o planejamento anual, o programa mensal de operação, o monitoramento da oferta, a apuração dos custos realizados, o reembolso mensal desses custos, a subrogação, o recolhimento das cotas, o sistema de coleta de dados operacionais, SCD, o sistema de gestão, os sistemas de gestão que a Eletrobras usa para gerir a CCC e algumas situações transitórias. No conteúdo, cabe um destaque aqui para alguns anexos, que simplificaram bastante a forma de enxergar todos esses processos aqui, procedimentos envolvidos. Eles são bem interessantes e resumem bem quando trata aqui dos fluxos de todas as equações realizadas, para fim de custos, de cálculo dos custos, os tipos de relações existentes entre gerador e distribuidora e o modelo de divulgação das informações pela Eletrobras, contendo as principais variáveis para fim de reembolso. Ainda nesse trabalho de elaboração do manual, é interessante observar outras questões que a gente pôde evoluir durante esse trabalho. Um, que foi o próprio documento, com as diversas ações que cada superintendente da ANEL toma em relação à CCC, o outro foi estruturar esses pontos críticos, para fim de monitoramento e fiscalização. Também foi interessante, pode ser observado no manual, que para cada procedimento foi elaborado fluxos e a inter-relação entre esses fluxos, o que permitiu a gente, considerando o novo cenário da CCC, para você entender melhor como está composta toda essa cadeia de novos procedimentos e cálculos envolvidos. Permitiu também repensar a melhor forma de executar algumas atividades, em função de quais áreas são responsáveis e como interagir entre cada uma em relação às atividades que ser desenvolvidas. e foi interessante também para identificar a necessidade de alguns dispositivos da resolução. Dispositivo, esses pontos de como sugestão de revisão constam inclusive na primeira nota técnica que foi elaborada pelo grupo de trabalho. Bom, então basicamente é isso que a gente tinha para apresentar. Obrigado. Muito obrigado, procuro do itemíssimo, já teve isso. Também sobre isso? Ok. Primeiro item do voto, da fundamentação, está dizendo como é que o manual está subdividido. Para cada item desse foi estabelecido os pontos passivos de monitoramento e a fiscalização é indicada à superintendência responsável por tal controle. Durante a AP foram recebidas contribuições da Eletronorte, a Mapari e a Eletrobras. Apenas a Eletrobras encaminhou sugestões que diz respeito ao manual e mesmo recebidas fora do prazo estabelecido para a audiência pública, essas foram consideradas pelo grupo de trabalho. As demais empresas encaminharam contribuições referentes a alterações na resolução 427, que não era objeto da audiência pública. Em uma das contribuições, a Eletrobras propôs que o cálculo dos custos de geração própria fosse feito pela ANEL, pois a agente seria especialista no assunto. Segundo a SRE, a proposta não deve ser acatada. Referido o cálculo deve ser efetuado pela Eletrobras, uma vez que ela concentra os dados necessários, tanto aqueles provenientes da ANEL, que serão informados por meio de despacho, quanto os que serão informados diretamente pelos agentes. A alegação de que falta conhecimento por parte da Eletrobras para o cálculo do valor pode ser superada, tendo em vista que a orientação relativa ao cálculo, segundo a SRE e a SREG, for incorporada nos anexos 1 e 2 do manual. A outra contribuição está relacionada a tributos e impostos. A Eletrobras solicitou que o tema seja apresentado pela ANEL de forma clara, para que não recaia sobre aquela empresa qualquer tipo de ônibus, por eventual incompreensão ou insatisfação de qualquer beneficiário. Segundo as áreas técnicas, essa questão deverá ser abordada na revisão da resolução normativa 427-2011, que se encontre em andamento. Diante do exposto do que, com o processo 48-500-0010-40-2011-25, voto pela aprovação do manual de monitoramento e fiscalização da CCC, da forma que seja incorporado às atividades de fiscalização desta agência. É o voto. Que discussão. Aqui eu só faço uma observação que tem a ver até com esse último comentário, que o último tópico que o Edivaldo abordou. Eu acho que aqui não podemos misturar os papéis. Eu entendo que a Eletrobras, como gestora do fundo, tem lá um determinado papel, precisa ficar claro. E a ANEL, como responsável pela regulamentação e pela própria fiscalização, tem um outro papel. Eu não acho apropriado até a ANEL avançar por essa questão de dizer quais as operações que têm incidência de tributo A, B ou C. Isso é de quem vai gerir. Agora, se quiser compartilhar, trocar ideia, enfim, conversar com a ANEL, acho que sempre. Eu estou comentando isso, porque eu acho que tudo que diz respeito à gestão dos fundos, de modo geral, vez por outra, vem essa questão. Lembro que recentemente ainda não está resolvido. Acho que não, pelo menos, eu não lembro das reuniões que eu participei. É aquela história lá da cobrança dos encargos, da RGR, não sei se aquilo já foi, não tem nada a ver com isso. Já foi tratado? Não, estava pendente lá, parece que o Julião... Não, ainda não foi. Não foi não, Antônio. Então, eu estou dizendo assim, que sempre que está nessa categoria, dessa dúvida aí, acho que é importante ter sempre presente clareza de papéis. Eu acho que não cabe ao regulador avançar num papel que é do administrador, do gestor da conta. Mas, assim, com relação ao manual em si, eu acho que é uma iniciativa muito interessante e oportuna, porque eu acho que todas essas atividades, assim, que não são as atividades normais da ANEL, a gente sempre tem alguma dificuldade dessa natureza com o acompanhamento desses fundos, de modo geral, a CCC, talvez, pela relevância, é um dos mais importantes. Mas, em alguma medida, que já está bem administrado também, temos com relação à própria, vamos dizer assim, interação da ANEL com algumas entidades com características diferenciadas, tipo o NS e a própria CCE. Então, eu acho que lá já tem, pelo que eu me lembro, já tem as regras, o manual até de fiscalização de monitoramento. Então, eu acho que aqui é um passo realmente muito interessante, e importante que estamos dando aqui na direção. E aí, Edivaldo, outra dúvida, eu acho que você também foi relator, não sei se lá na resolução, na 497, é isso? É, 427. Ou aqui nesse manual, em algum lugar deve ter uma orientação de maior transparência dessas informações, é lá na 427? Lá tem a orientação e o manual diz o que é que deve ser o objeto dessa transparência, ou não, não é? Tem, né? Tem sim. O que é que tem que estar disponível no site? Porque isso é outra coisa que o mercado reclama bastante, que eu acho também que é muito importante. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidido pela aprovação do manual de monitoramento e fiscalização da CCC, de forma que essa seja incorporada a atividade da fiscalização dessa agência. A CCC, de forma que o relator é a atividade da fiscalização 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 Obrigado.